Fala pessoal, Renan da BNP Seguros, tudo certo? Bom, nós fizemos um vídeo sobre o acidente do motoca cachorro e gerou muita repercussão e tivemos muitos comentários e dentro desses comentários eu quero fazer esse novo vídeo pra explicar um pouquinho mais algumas questões que teve ali nos comentários tá pessoal? Reiterando a minha confiança junto a sua raiz seguradora como eu disse pra vocês, somos uma corretora pequena mas nessa corretora pequena tivemos já mais de 200 sinistros junto a Suhai nós trabalhamos em todo o país, todo o país, limposar de cotação até pode entrar em contato, trabalhamos em todo o país e nunca tivemos uma negativa junto a Suhai já tivemos negativas junto a outras seguradoras como Porto Seguro um cara que era uso particular mas usava pra fazer Uber a moto, Uber Eats teve uma negativa, uma negativa correta também pela seguradora porque ele omitiu informações na hora de fazer o seguro tivemos negativas pro fraude e outras companhias na Suhai nunca até agora eu vou pegar alguns comentários e vou fazer esse vídeo, um vídeo curto mas um vídeo bem explicativo primeira questão pessoal, que eu acho que é cultural do Brasil que parece que qualquer merda que nós venhamos a fazer a gente não quer segurar essa responsabilidade pra nós, a gente quer jogar pros outros não importa a merda que a gente faça nós damos desculpas e queremos sempre jogar a responsabilidade pro outro parece que é do brasileiro e eu vi muitos comentários assim, informando que não importa a merda que ele fizesse e a seguradora tinha que pagar lembrando pessoal que o segurador é uma empresa privada a única coisa no mundo que aceita qualquer merda que a gente faça é a nossa mãe eu lembro que quando eu bati carro quando eu caí de moto quando eu fiz um monte de bobagem a única coisa que aceitou foi minha mãe você me entende? e seguradora é uma empresa privada tem um contrato para ser seguido e coberturas e exclusões qualquer contrato de seguro tem você que tem alguma dúvida sobre o seu contrato de seguro entra em contato com a BNP seja cliente ou não cliente se tu tem um cooperativo ou uma associação não perde teu tempo falando com a gente porque eu não trabalho com essa porcaria vamos lá referente a essa situação muitas pessoas comentando ah, não importa o que ele fizesse a seguradora tinha que cobrir não pessoal, existem algumas exclusões específicas no contrato vamos a uma situação de exclusão se você estiver dirigindo bêbado você acha sim que a seguradora tem que pagar? olha na consciência você acha sim? você está errado não pode fazer isso pode matar alguém eu tenho um caso eu tenho um caso de um cliente nosso que é um caso bem parecido com alguns comentários aqui de querer jogar a responsabilidade e não querer assumir sim essa bronca eu tive um caso de um cliente nosso que dormiu no volante e matou duas pessoas a seguradora pagou normalmente não é uma cursa de risco não é um agravo de risco ele não estava acima da velocidade não foi comprovado nada estava tudo certo só que em nenhum momento quando ele estava conversando comigo a gente fez todo o trabalho de sinistro ajudamos a família fizemos todo esse trabalho e em nenhum momento que ele estava conversando comigo ele assumiu que ele estava errado em nenhum momento ele sempre falou ah, porque eu estava muito cansado o ar-condicionado não estava funcionando aí eu acabei dormindo em nenhum momento ele assumiu a bronca dizendo que ele estava errado que ele estava triste com isso ele só pensou na parte financeira e é o que eu vejo que muitas pessoas fazem infelizmente no Brasil é muito complicado isso assuma suas responsabilidades e se coloque no lugar dos outros esse cara da moto beleza, ele caiu sozinho se tivesse quebrado o problema dele só que imagina se ele tivesse acertado uma família matado alguém causado prejuízo a alguém além da seguradora não pagar a moto dele não ia pagar o terceiro é um absurdo isso essa colocação então pessoal vamos assumir mais a responsabilidade parar de achar que todas as merdas que nós fizemos alguém tem que pagar por isso entendeu? e eu não estou falando como segurador eu sou uma corretora eu represento os meus clientes eu não represento as seguradoras eu não represento a Surraia eu não represento a Porto Seguro eu represento os meus clientes para com essas companhias tá pessoal? então não me coloquem também como vilão porque eu não sou eu estou aqui para ajudar e só estou fazendo esse vídeo para alertar todo mundo outro comentário que teve também pessoal foi sobre Track Day tá? se eu usar meu carro minha moto num Track Day isso tem cobertura? não tem cobertura pessoal? não existe um seguro que cubra Track Day eu tinha uma locadora de veículos e no meu contrato eu colocava que se eu participasse de algum evento alguma coisa era uma quebra de contrato todos os prejuízos teriam que pagar porque as seguradoras não pagam Track Day entrar numa via não pavimentada tipo trilha essas coisas não tem cobertura vamos a outra situação o agravo de risco que se caracteriza vamos a uma situação simples aquela que eu sempre conto da ponte tem água por cima da ponte tu vai querer passar tu sabe da situação tu tá querendo agravar cara tem muitas exclusões mas tem muitas coisas que esse curador acata que não é problema vamos dizer assim cada mil sinistros um ou dois tem uma investigação maior um agravo de risco alguma coisa assim andar acima da velocidade é um agravo de risco cara eu tô com um milhão de sinistros que a gente sabe que a pessoa tá acima da velocidade eu tô com um caso de um cliente nosso com uma BM uma RR ele tava uns 200 por hora o cara cortou a frente ele deu no meio não tem como comprovar a única coisa que sai no boletim de ocorrência que é a pessoa via pela via a outra cortou a frente ela bateu não tem como comprovar a seguradora não tem como comprovar a velocidade alta e também não é um problema isso todo mundo tem moto eu tenho moto eu tenho moto meu capacete aqui hoje de manhã é de moto eu ando sim acima da velocidade a via é 60 por hora porra toda hora tô 80, 90 isso não é um problema pra questão a seguradora não vai te negar por causa disso não vai negar por causa disso pô tu tem uma moto que tem 200 cavalos tu vai socar a moto tu vai acelerar tu vai aproveitar senão não fariam motos assim não fariam carros rápidos entendeu? mas a questão é o que? a seguradora não tá importando com isso a seguradora tá importando no agravo do risco o cara filmou postou tava errado e ainda tá achando que tá certo que tá tudo ok que a seguradora é errada capaz de tomar um processo porque tá denegrindo a imagem da seguradora e a seguradora tá com razão então a gente tem que sempre lembrar que existem contratos para ser seguidos e a seguradora não é se a seguradora não vai sair negando o seguro queimando o nome não existe isso não existe tem um N sinistro nessa situação só que tem pessoas que passam um pouco do limite né passam um pouco do limite se ele não tivesse postado eu tenho 100% de certeza que estaria indenizado 100% porque no boletim de ocorrência que ele faz tava vindo na via X chegar a determinado quilômetro fui fazer uma outra passagem a moto começou a chimar e eu caí pronto dois dias depois ele ia fazer a vistoria três dias depois da vistoria ia sair a documentação ele ia mandar a documentação para a seguradora dentro de 20 dias ia receber o dinheiro 100% de certeza 100% de certeza só que não adianta pessoal ali é uma situação complicada postou mexeu com a seguradora aí cara não tem o que fazer não tem o que fazer infelizmente é uma situação que foge do comum e sim vai ser mantida essa negativa e a seguradora acredito que vai brigar porque senão vai abrir jurisprudência para outras pessoas mas é uma questão de responsabilidade né pessoal não tô falando que não tem que andar rápido eu tenho moto ando rápido não tô falando isso mas vamos ser conscientes voltando à questão do track day não tem cobertura para track day não tem cobertura para track day não tem cobertura para aqui no sul a gente chama de quilômetro de arrancada arrancadões os pegas esse tipo de disputa não tem vamos ver outra questão que não tem cobertura securitária se tu estiver cometendo algum crime tá tiver fazendo um assalto cair de moto pô pelo amor de Deus não vai ter cobertura mesmo sendo a tua profissão isso não vai ser não vai ter cobertura de seguro outra questão deixa eu ver aqui qual que pode ser também não seriam mais essas pessoal não tem muito agravo de risco assim não tem muita muita responsabilidade civil cuidar muito no perfil esteja com o perfil certo do seu seguro se o perfil está errado entre em contato com a corretora ajusta tá outra questão também para carros vamos a uma situação carro rebaixado muitos carros rebaixados rodando se porventura o sinistro acontecer por conta de uma alteração de suspensão um exemplo está com o carro rebaixado roubaram o teu carro não tem nada a ver com a suspensão o segurador não vai negar por conta disso mas está com o teu carro rebaixado a um ponto que tu estava andando na via e por um desnível do asfalto bateu no fundo teu carro teu carro perdeu a direção e bateu no outro cara foi por conta disso que foi por conta de tu ter alterado a suspensão as características do veículo que aconteceu sinistro pode ser negado por isso entendeu não mais o pessoal dirige o tranquilo o segurador não está aqui para negar o segurador está aqui para indenizar quem tiver sinistro até porque não faz sentido essa questão seguradora elas são constituídas pela SUSEP para diminuir os prejuízos das pessoas só que tem casos como eu disse tem casos que não tem o que fazer tem casos que infelizmente a seguradora está certa a pessoa está errada e mesmo assim a pessoa no Brasilzão que acha que está tudo certo e nós temos no nosso país uma lei muito tranquila já tive clientes que fraudaram o seguro de residência que tacaram fogo na residência sabe o que acontece no Brasil? nada sabe o que acontece fora do Brasil na Europa ou nos Estados Unidos? preso tem que pagar todas as custas e toma o processo do Estado e é preso no Brasil tudo é mais tranquilo por isso que muitas pessoas acham que tem o direito de indiferente estou pagando se estou pagando tem que cobrir qualquer merda que eu faça e não é bem assim pessoal vamos cuidar muito qualquer dúvida entre em contato com a BNP nós trabalhamos em todo o país trabalhamos com todas as seguradoras mais renomadas e com certeza vamos achar uma boa saída para vocês um bom seguro para vocês e uma boa consultoria com a BNP